Fala aí, galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Pokémon SoulSilver, nossa incrível jornada em Jotô e Canto. Galera, é o seguinte, hoje o vídeo de hoje eu vou capturar o lendário Latios, né, que apareceu pra gente, ele está bem aqui do meu lado, ó, eu tô aqui na MTSilver, né, e ele está bem aqui do meu lado, cara, boa sorte, viu, porque esse Pokémon tá trabalho, então vamos ver se a gente consegue pegar ele nesse vídeo, cara, ó. Já peguei aqui uma batalha aqui, já não era ele, então a gente praticamente só tem uma chance, cara, quando ele aparecer, vai aqui aparecer, eu acho que uma cena diferente dessa daqui, não é ele aqui, é um Tangela, né, um Tangelazinho, já tem esse Pokémon, vamos ver se ele tá aqui pra baixo, será? Não, 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 não é ele também não, é outro Tangela. Bem, galera, aqui na MTSilver eu tava dando um treinado, porque aqui é muito bom pra treinar, cara, muito bom pra treinar, e como ele apareceu bem pertinho, né, aí eu tô arriscando a sorte aqui, mas eu acho que ele já foi embora, acho que ele não tá mais nem aqui, não, deixa eu dar uma olhada aqui de novo aqui. Olha, ele tá bem ali, ó, vamos lá chegar lá, tá bem ali, ele só se afastou um pouquinho. Então, cara, pra pegar esses Pokémon assim que fica se movimentando no mapa, é muito, é muito complicado, às vezes é muita sorte também, você tá dando aqui do nada e ele aparece, mas também é muito complicado. Por isso que eu já tô com o Umbreon aqui, porque o Umbreon tem uma habilidade que é o Mainlock, que não deixa eles escapar da batalha. Tá aqui, ele tá aqui nesse mato, né, vamos cruzar o dedo aqui, cadê, cadê? Nossa, cara, eu tô usando o Repelma, show, vacilo, tô usando o Repelma, acredito não. Ai, será que é ele? Ah, não é não, foi embora, foi embora. É o Ratatá, mano. A Umbreon tem um Mainlock, né, que o Mainlock é uma habilidade que faz com que o Pokémon não saia da batalha, então, por isso que eu tô com o Umbreonzão aqui na frente, justamente pra pegar esse Pokémon, cara. Eu acho que ele já foi embora aqui, não tá mais de aqui, não. Nossa, eu tava com uma chance imensa agora e acabei vacilando. Eu fui usar Repelma, sei pra quê, mano. Ô, vacila, mano. Bem, galera, mas assim, como ele fica andando no mapa, eu vou ter que ficar procurando, procurando, e às vezes que eu tô bem perfeito, ele já voou pra outro canto, bem mais longe. Vamos ver mais ou menos o que ele tá aqui no mapa. Cadê ele? Eu tô bem aqui. Nossa, meu irmão, ele tá lá embaixo, mano. Lá embaixo. Eita. Bem, galera, é o seguinte, de tanto caminhar, de tanto seguir esse Pokémon, finalmente eu estou aonde ele está. Ele está aqui nesse mapa, né? Então, vamos cruzar os dedos. E eu não disse pra vocês, ó, apareceu a cena diferente, ele aparece. Nossa, finalmente, vocês não sabem o quanto eu andei, viu? Andei, andei demais, mano. Mas, finalmente, vou usar aqui o mainlock justamente pra ele não escapar, essa habilidade que é incrível, dá 100 de ataque nele. E é o seguinte, eu não vou atacar ele porque ele vai morrer. Se eu der um ataque, ele morre. Então, não tem nem chance. Aqui é cruzar o dedo e tentar pegar ele na Pokébola mesmo. Vamos gastar Pokébola aqui, adoidado. Eu tenho bastante Pokébola aqui. Vamos lá, vamos torcer pra ele cansar de tanto, ó. Deu paraliso na gente. Opa, ainda bem que a gente tem o sintético, né, que faz com que ele fique paralisado também. Vamos jogar Pokébola, galera. Eu só tenho essa alternativa. Se eu trocar de Pokémon, ele vai fugir. Então, eu não posso nem sair da batalha com o nosso Umbro. Vamos jogar aqui. Uma hora a gente pega. Vamos lá e pega. Tá aqui o Ultra Ball aqui, direto nele aqui. Tá no level 35. É difícil de capturar, mas a gente consegue. Uma hora a gente consegue. Vamos lá, vamos lá. Tô sentindo que a gente ia pegar ele. Mais uma Pokébola aqui nele aqui. E vai, 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 vai. Pegamos, galera. Conseguimos. Pegamos aqui mais um lendário pra nossa coleção. Latios. Incrível, galera. Conseguimos pegar, assim, dar um dano nele, hein. E na Cristal. Ó, o Bob tá esperando pra uma batalha na rota. Mas vamos ver aqui o nosso novo lendário aqui, galera. Latios. Tá aqui ele. A sua naturalidade é Lonem. Ele abaixa a defesa e aumenta o ataque. É, tá bom, tá bom. Show de bola. Aliás, sua habilidade é levitação, né? É imune agro. Bem, galera, então esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu pegar o lendário Latios. Mais um pra nossa coleção. Então a gente vai ficando por aqui. Valeu, até a próxima e fui. Tchau.